MÚSICA Você não se mexe? Onde está o vidrinho com a água do Ganges? Está na dispensa, Dadinho. Não posso pegar, não tenho a chave. Minha sogra até hoje não me deu a chave da dispensa. Pare, Súria! Pandite enganou nós todos quando quis que você se casasse com o meu Amitabhi, hein? Pra que hoje tenha mais sorte com a sua noiva. MÚSICA Leve aqui no quadro. Pare, mãe. Bate na coxa. Vai, não espere, espere. Vai, não espere, não espere. Vai, não espere. É bom colocar manjericão pra não inchar. Água do Ganges. Basta água do Ganges. Água sagrada vai limpar o rosto e a alma de Iraj. Tem um contato que ele teve com o entorário. Deixa eu ver isso. Rache. Veja como é que ele está, ó. Que isso? Como, como? Mas como é que pode deixar um Dalit entrar num campo de pau? Ninguém percebeu que ele era Dalit, Banti. Ele tinha roupas, ele tinha cavalo. Parecia até homem de casta. Ele não devia ter tocado naquele homem, não? Como não devia, Banti? Ele me deu um soco e não ia reagir? É, é, é. Ele foi purificado? E as roupas, as roupas que o Dalit tocou, queimaram as roupas? Por que é que não chamaram a polícia? Ah, Madi, o que adianta chamar a polícia? Ela pode até ficar do lado do Dalit. Não conheço esses firangues estrangeiros. Estão acabando com a Índia. É Dalit, um Dalit. Como é que pode ficar solto por aí, poluindo as pessoas? Quem é esse Dalit? É o filho de Shankarba. Dizem que ele criou desde pequeno. Ah, que ali o Lu. Era o senhor quem ele queria socar quando partiu pra cima de mim. Ele me deu a foto, Surya. Deu mesmo? Ele caiu do meu Sari no Festival das Lúcias. Ele viu e não se importou que eu tire a foto da carteira dele. Ah, pra que ele vai querer uma foto também? O que é que isso quer dizer? Ele deve ter muitas outras no escritório dele. Eu acho que tem. No computador também, no celular. Você viu? Eu acho. Ari, Hashi gosta muito de fotografias. E vivia no Brasil pra ver a firangue? Surya. Por que é que você não gosta de mim? Eu não sou sua inimiga. Maia, eu conto porque se fosse com o meu marido, eu ia gostar de saber. O que é que você sabe? Eu sei o que eu vi. Hashi desafiou o meu sogro. Desafiou a família toda pela firangue. Disse que estava apaixonado, louco de amor por ela. E aí meu sogro arranjou o casamento com você e... E o quê? Diga. E Hashi disse que estava com a mente e o coração ocupados e que nenhuma mulher ia conseguir tomar o lugar da firangue. Eu vou fazer ele me amar, Surya. Ari. Você acha que pode? Espere pra ver. Nenhuma firangue estrangeira vai tirar o meu marido de mim. Nenhuma. Ele também quer que nosso casamento seja bem sucedido. Quer tanto quanto eu quero, Surya. Ele falou isso? Sim. Ele falou? Se ele me deu a foto da firangue pra eu fazer o que eu quisesse com ela, é porque ele não se importa mais com ela. É porque ele me escolheu. Ari. Se você acha que a gente pode varrer uma pessoa assim, da nossa mente, do nosso coração tão fácil, eu não acredito que isso possa ser. Nem Hashi acredita. Mãe, a firanga estrangeira ligou para Hashi. Eu mesma falei com ela. Ligou duas vezes procurando por Hashi. Parei. E disse que estava retornando a ligação dele. Que ele tinha deixado muitas mensagens na secretária dela. Surya. Isso não é verdade. Hashi não quer mais falar com ela. O que mais? Ele me contou. Ela ligou para ele quando nós estávamos em Dubai. Ele falou que estava casado, que não tinha mais nada pra falar um com o outro. E você acreditou? Pagou que ele ia, Surya. Por que não haveria de acreditar? Ele me contou, eu não perguntei nada. Hashi é muito esperto. Ele conta, porque... Se você pegar alguma ligação dela, ele tem como explicar. Fala o primeiro. Tome cuidado, Maia. Ele não esqueceu a firanga estrangeira. Ninguém aqui vai contar isso pra você, mas eu conto. Eu sei que ele não esqueceu. Não, diga. O que foi que ela falou? Eu queria falar com o Hashi. Eu falei que o Hashi tinha se casado que estava viajando com a esposa. Ela perguntou se ele estava feliz, se estava tudo bem. Diga. E eu disse que ele estava muito feliz. Com você e também porque ia ser pai. E ela? É. Ela disse que não importava. Que mulher nenhuma ia tirar a rage dela. Arebaba. Ela falou isso? Pois vamos ver. Feranga estrangeira nenhuma vai tirar a rage de mim. Ouviu bem? Nenhuma. Tudo isso que está acontecendo é por sua culpa, Shanti. Por sua culpa. Arebaba. O Ankele e a mamadinha. Eu só não queria que me casasse. Sogra. Mas vocês me obrigaram a arrumar uma saída. Sogra. Sogra. Camila pensa que é uma maharane. Ela não faz nada. Surya. Surya, hoje não. A senhora sabe o que ela está fazendo. Ela está deitada na cama. Como uma grande senhora ouvindo MP3. Surya. Não é justo, minha sogra. Eu sou esposa do filho mais velho. Eu não posso ficar servindo de criada para uma firangue. Não está nos costumos. Surya, você não precisa fazer nada para a Camila. Agora me deixa terminar a maçala. Daqui a pouco ela vai pedir para a senhora e a Dadi levarem o café para ela na cama. É isso que vai acontecer. O que faz? Surya, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê, gente? É, Ravi, toda hora a Surya pede para fazer alguma coisa. Entendeu? Eu não vou fazer nada que ela está pedindo. Nada. Queria que eu arrumasse o quarto dela. Só que foi alugada. Camila, deixa que eu falo com a Surya. Camila, você está escutando. Por favor, Camila, você não precisa discutir com ninguém. Não discute, não discu... Tá bem, Camila, espere eu chegar. Está bem, espere eu chegar. Você está escutando, Camila? Tá bom, Ravi. Tá bom, eu prometo que eu não vou falar com ninguém, tá? Tá bom. Beijo. 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 Tchau. Falta? Até a mãe Joana. Tchau, o quê? Espere para vir. Bem-vindos. Bem-vindos. Acreditar, sogra. Tem que ver quando sai comigo, eu levo para o comércio. E ele vê o tecido, já estende a mãozinha, querendo pegar o tecido. É, comerciante, neto de Opaxi. Eu reconheço esse meu neto mesmo no meio de milhares de outras crianças. É um ananda. Ananda, isso. Mas, mas e a viagem? Me conte, como é que foi? Maia, gostou muito do Brasil, não foi? De quê? Ai, sogra, eles são muito diferentes de nós. Eles são muito diferentes de nós e acham que nós é que somos estranhos. Pare, conte, conte mais. Eles passam o dia todo na praia, quase sem roupa. Homens e mulheres juntos uns com os outros. Como bárbaros. Eu vi, eu vi na internet, nos filmes. Por que você usa o computador para ver essas coisas? Porque ele dera um computador. Fizeram dela um homem. Por isso está assim. Ah, bagunque, ele é da de... Fridy, ouça, Bartê. Maia não conseguia se acostumar quando ia comprar no comércio dos pirãs. Ah, isso, isso. Sogro, você vai comprar uma coisa. Kitnarai, quanto é? Ih, respondem. Não, está caro, não vou comprar. Não adianta, eles não negociam, eles vão embora. Eles não negociam nada. Mas não lhe serve um chá e não lhe convido para sentar? Tchau, tchau. Eles dão o preço, ou você paga ou você vai embora. Que isso. Maia não conseguia se acostumar com isso. Claro, que graça que tem fazer uma negociação assim. Eles não tem, não conhecem e não tem a arte do comércio. Não tem. Como, como que você pode trabalhar assim se você não escuta os argumentos para baixar o preço? Se você não escuta isso, então você não precisa usar todas as lamparinas do seu juízo para manter o preço. Ah, 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 ah. Isso é muito triste, porque eles não conseguem manter essa conversação que seria normal. Não há essa arte. Não há, não há. Porque, na verdade, eles não têm essa questão das castas. É por isso que não têm as castas. Porque eles não têm essa arte do comércio no sangue. Não existe, Tcha-Tcha. O comércio é como um jogo de xadrez. Em algum momento, alguém vai dar o checkmate. Tcha. Taja. Pare, Maia. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Como você pode me perguntar isso? Suria! Suria, como você pode me perguntar uma coisa dessa? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que você me fez encontrar a filha da esterjeira? Me soltou, Maia, me sujei! Lu! Lu! Cheguei já com isso as duas! Parem! O que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Ela me atacou, sogra. Ah, me bagunça, Surya. Você sabe o que você fez? Vale a verdade. A gente tá louca. Chope, Carol. Chope, Carol. As duas. O que é isso? Vocês são cunhadas, deveriam se portar como irmãs e não como dois búfalos. O que é isso? É esse o exemplo que vocês querem dar pra Nusha e pra Lalit. Queria de sogra. Eu não fiz nada, Surya. Eu não quero ouvir mais a voz de vocês. Eu não quero ouvir mais nenhum som daqui dessa sala. Entenderam bem? Eu vou contar tudo isso para o meu marido. Ele vai saber o que fazer. Pode ser até que ele devolva as duas. Ai, bagunça, sogra. Não sei, meu senhor. Quando nós fomos casar nossos filhos, nós fomos buscar duas noivas. E não dois búfalos. Se vieram dois búfalos, nós podemos devolver. Porque fomos enganados. Tchau, lua, Nusha. Estão avisadas, hein? Invejosa de quem, mãe? Da feira no estrangeiro? Ainda bem que os deuses não te deram um filho homem. Eu não tive filho homem, mas... Mesmo assim, o marido só tem olhos para mim. Não casou comigo, obrigado pela família. Parei. Eu escutei alguma coisa aqui? Hã? Tchau, mamãe. O que você está fazendo aqui? Saia do meu quarto. Marebaba, maia. Por que você está tão nervosa? Porque eu não suporto olhar para você. Por isso. Eu não vou ter culpa se o Dalit contar para o meu sogro quem é o bebê que está naquelas fotos. O meu sogro sabe de quem é o bebê. Você sabe. Todos nós sabemos, Surya. Sabemos, sim. É da firanga com o seu marido. Marebaba. Capate. Mentirosa. Da cá! Saia daqui! Sante, sante. Põe a força nos olhos. Nos olhos. Vamos continuar a aula. Calma, calma. Até os elefantes brigam mais quando estão diante de uma profeia. Calma. Socorro! O que é isso, Maia? O que é isso? Você está mentindo. Eu vim arrumar o quarto e ela veio como um elefante furioso para vim de mim. Vai acontecer, Sogra, por favor. Paulotto Ganesha não acredita em nada que ela diz. Ela mesmo tirou o Sari. Ela tirou umas coisas do cabelo. Mas o que é isso, Maia? O que está acontecendo com você? Ai, Sogra. Sari, você faça as suas malas, já. Tchau, Lu. Sogra. Paulotto Ganesha não me devolva. Não, você vai. Você vai ficar uns dias na casa da sua família. Quem sabe a sua mamãe consegue de novo acender essas lamparinas do seu juízo? Tchau, tchau, tchau. Sogra. Tic, quando foi isso? Foi agora, Raj. Camila acabou de me telefonar. Parece que Maia vai passar o resto da semana na casa da família dela. E por que não me avisaram? Você devia domesticar a sua esposa, Raj. Maia parece um búfalo. Sempre pronto para atacar a Súria. Amitá. Pois não é o que Maia me conta, Amitá. Maia é muito astuciosa. Veja aqueles torpedos. Pois ela disse que foi Súria quem mandou os torpedos. Alemão, Adi. Vocês dois não vão discutir aqui. Você acredita no que é conveniente acreditar? E você acredita nas palavras de sua esposa? É sempre assim. Maia, foi Súria, Amitá. Súria está fazendo minha sogra se voltar contra mim. O que foi agora, Súria? Não, hein? Eu falei alguma coisa, Maia? Você viu isso? O que é? Não se faça de tonta, Camila. E é melhor correr para servir o chá de chá-chá idadinha. Eu não sou sua criada para ficar fazendo as coisas por você. O que é que você fica fazendo para mim, Súria? Está na hora do chá. Tchau, Lá. Cobra. Parei, Durga. Você voltou. Achei que tinha terminado de cortar os legumes. Tinha. O que é que você quer com a Raja? Ele vai saber para mim quem é esse Sarripe que está querendo levar meu golpão embora. Eu vim trazer o nome desse Sarripe. Take. Durga. Pare. Durga, cadê a canela? Pare, Camila. Está ali naquela panela grande. Você mudou de lugar, né? Pois é. E a Raja já foi para a empresa. Maia está visitando a família dela. E o que é que eu não mudei de lugar? Eu não mudei de lugar. Ela não consegue andar sem derrubar o chá. Ela não aprendeu nada ainda. Desculpa, seu tchá-tchá. Dadi, derramou só um pouquinho. O que foi, o que foi? O que foi, o que foi? Tem sal. Agora que a gente resolve tomar o chá dela, tem sal. Ela vai dizer que não viu. Que não sabe como é que o sal foi parar ali. Eu não sei mesmo, Dadi. A culpa é sua, Indira. A culpa é sempre da Indira, não é, minha sogra? Pobre o pacho, pobre de mim, que não vou poder dormir descansada no fundo do gajiz. Meu filho não tem uma esposa que cuide dele. Minha sogra, eu também posso dizer que a culpada é a senhora. Hã? O que é que ela está dizendo? Claro. Não foi a senhora que me escolheu para o seu filho? Aja. Pega os copos, né? Vamos limpar isso aqui, tudo. Ai, baba. Que putareada. Toma aqui. Leva aqui. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, rápido. Pega, pega, pega aqui. Isso, pega aqui. Pega aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que tal? Ariba, maçúria. Ariba, guandia, sim. Está parecendo que você está de seis meses, que tem que começar com uma menor. Deco, veja essa. Eu vou levar essa, então. Eu volto todo mês para fazer a troca. Fica bom. Adiante. Não é maravilhoso? Ela faz para o cinema, Duga. Meu bebê. E... Mare, Súria, você teve coragem. Eu vou perder meu lugar na casa do meu sogro, Anduga. Ah, não é? E depois? E depois que não nascer nenhuma criança? Quem disse que não vai nascer? Eu falei de tudo, Maia. De tudo o quê? Do seu namoro com o Dalit. E que ele é o pai do filho que todos pensam que é de Rajananda. Me desculpe, Maia. Me desculpe falar assim, mas eu... Eu preciso ser clara com você para que você possa compreender por que eu quis esse encontro. Sique. Eu tenho medo. Medo que minha filha se case com o Barron. E que depois aconteça alguma coisa que... Alguma coisa que o quê, senhora? O que eu quero saber é... O seu marido sabe? Ele sabe que essa criança não é filha dele? Não. Não. Era o que eu temia. E se algum dia ele vier a saber... Não se pode esconder tão completamente coisa nenhuma nesse mundo? Assim como esse fato chegou aos meus ouvidos... Pode chegar aos ouvidos dele. De quê? E o que ele faria? O que você supõe que ele faria? Eu acho que ele me tiraria nos gatos de Varaná. Eu tenho certeza que sim. E isso envolveria a Barron? Barron ampararia você nessas circunstâncias? Eu acho que sim. E Shivani? Como ficaria Shivani? Nós não vivemos mais nos tempos dos Marajás... Quando eles tinham quantas esposas quisessem? Eu não quero isso para minha filha. Shivani está... Muito apaixonada. Não consegue enxergar essas coisas. Mas eu enxergo. Você se comunica com ele? Você conversa com ele? Sobre a criança? Às vezes. Até que... Imagine isso. Mari. Eu vou lhe dar o meu cartão. Aqui você tem o meu telefone. Todos os meus endereços. Você pode me ligar quando quiser. Eu acho que nós precisamos conversar de novo. Mari. Eu sei de tudo, Maia. Sabe? Sabe o quê? Mirage. Não é filho de Raj. Surya. É filho do Dalit. Kali. Kali! É filho do Dalit, Maia. Tchucara! 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 Não fale mais, Surya. Kali! Pouca! Surya de uma vez todas! Surya! Sai, Maia! Surya! Surya! Alça! Alça! Maria, babá! Era tudo mentira. Era mentira. Como da primeira vez, você não está esperando ninguém. Não está esperando filho nenhum. Quem é você para chamar alguém de falsa? Diga, Maia. Você enganou o Raj. Você enganou a família toda. Ia enganar o resto da vida se eu não descobrisse. Tira! Mentira! Tudo que você diz é mentira. Você está tentando jogar uma pedrinha no meu caminho para você ser o tropeço de uma vez. Não é a sua área, mas... É mentira. Pachá! Mói de ódio de mim desde que eu botei os pés nessa casa. Mói de inveja porque eu tive filho homem e você não deve. Um Dalitzinho? Eu tenho inveja de você porque você tem um Dalitzinho como filho. Prove. Prove o que você está dizendo. Porque eu posso provar que essa barriga é falsa! Espere, Maia. Espere Raj conversar com o pai e com a mãe de Chivane porque eles sabem de tudo. Acabei de dividir o encontro com a mãe de Chivane. Mentira. Mentira. Pergunte você a ela. Chavô, aqui está o cartão. Ligue para ela. Ligue, Maia. Pergunte. Pachá. Pachá. Espere Raj descobrir. Espere meu sogro descobrir que o neto que ele tanto ama não é um comerciante. É um Dalit. Espere para ver o que ele faz com você. Espere para ver se seu pai te aceita de volta em casa. Espere você. Espere meu sogro e seu marido saberem que essa barriga é de mentira. Que você está rindo de todos eles. E eu não faço. O meu. O meu. O meu. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? Escuta, o que é que eu gritaria? E, Dira? O que é que eu gritaria essa? O meu. O que é que eu estou pegando de novo? Como dois búfalos. O que é isso? Raj, anda. Vocês não conseguem controlar suas esposas? Que espécie de marido são vocês? Aribaba. O que é isso? Tua falsa. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Vocês querem ser devolvidas? As duas? Se vocês duas querem ser tratadas como búfalos, vão ser tratadas como búfalos. O que está acontecendo aqui? Você está bem? O que é que ela te fez, Súria? Só grava. Mas desculpe. Foi. Foi o rompante de nós duas. Aribaba. Vocês não vão trazer essa energia de guerra para dentro da nossa casa. Está tudo bem, rompante. É bom que esteja mesmo. Para o bem das duas, hein? Tique. Tchau, Lô. Venha. Não, marido. Me deixa aqui. Para eu levantar agora. Você está sentindo alguma coisa? Diga, Súria. Não esconda nada de mim. Não. É o bebê. Ele está agitado, é isso? Tchau. Tchau. Ele vai se acalmar. Só me... Me deixa sozinho um pouco. Tchau, Lô. Vamos deixar a Súria sozinha. O que vocês discutiram, Súria? Ela não gosta de mim, marido. Não acredito em nada do que ela disser contra mim. Ela não quer que nosso filho nasça. Mas ele vai nascer, Súria. Ela não pode mudar isso. Ele vai nascer.